Vou fazer uma breve descrição do meu percurso académico. Eu licenciei, em 2013, a biologia aplicada pela Universidade do Minho. No mesmo ano, comecei a trabalhar no Centro de Engenharia Biológica da mesma universidade, num projeto onde estudávamos a transmissão de helicobacter pylori em condutas de água potáveis. Em 2005, ingressei num grupo três vezes, onde mantivei durante 12 anos. Em 2006, comecei o meu doutoramento. Durante cinco longos anos, tive duas experiências no estrangeiro, nomeadamente em Itália, na Fundazione Parque Biomédico São Rafael, sob a orientação de um grande cientista que já morreu, infelizmente, que é o Paulo Bianco. E depois tive a oportunidade, em 2008, de estar na Turquia há alguns meses a fazer a investigação. Portanto, terminei o meu doutoramento em 2011 e, desde 2011 até ao final de outubro de 2016, mantive-me três vezes a fazer a pesquisa pós-doc. E, em novembro de 2016, ingressei na Escola Superior de Biotecnologia, num novo projeto. Eu li uma vez esta frase e achei especialmente interessante. A palestra em português, mas todos os celestes são em inglês. Então, desculpa, são palestras que já tinha preparado. Eu vou tentar dizer as coisas mais importantes em português. E, nesta frase, eu acho que é extremamente interessante. Já tive a oportunidade de ouvir falar este senhor ao vivo. E ele, nesta palestra, disse que, se nós imaginássemos um mundo onde os pacientes que estão à espera de um transplante, e esta temática é especialmente interessante para mim, porque tive um pai às portas da morte, à espera de um transplante de fígado. E, portanto, é muito bonito falar, mas só quando vivemos realmente as situações é que percebemos a angústia. E o que as espera nos faz. E, de facto, se nós imaginássemos um mundo onde os pacientes que precisam de transplantes, ou as vítimas de queimaduras enormes pudessem sair do hospital no dia a seguir, ou é se esses pacientes tivessem órgãos off the shelf, ou então que qualquer problema que nós tivéssemos fossemos, era facilmente, era fácil ter, sei lá, próteses, que ao mesmo tempo que se implantassem e regenerassem os órgãos, etc. Portanto, acho que é um mundo que, sinceramente, será ficção científica nós pensarmos em órgãos feitos a partir de biomateriais e saldos staminais do próprio paciente? Não é. E é um mundo onde nós vivemos, já há bastantes anos, e muito à custa da engenharia de tecidos e da medicina regenerativa. E o conceito de medicina regenerativa surgiu em 1993 com o Robert Langer e o Josef Vacanti, na altura estudantes de doutoramento no MIT. E este conceito, eles descrevem a engenharia de tecidos como uma área interdisciplinar que aplica princípios da engenharia e fenómenos das ciências biológicas. No sentido de desenvolver substitutos biológicos que mantenham, restaurem ou melhorem a função dos tecidos. E nós estamos bem conscientes disso, porque, por exemplo, eu lembro-me desta notícia no trabalho de jornal, em 1997, quando apareceu esta imagem deste ratinho niúdo com a orelha formada a partir de um polímero e com drócitos. Ou em 2006, quando vimos o António Atala, que é um cientista na área da medicina regenerativa bastante conhecido, mostrou que é possível fazer vexigas artificiais de polímeros naturais e células do próprio paciente. Ou mesmo, em 2008, e estamos a falar de há 10 anos atrás, partes de traqueia. Portanto, isto é um conceito que existe, que todos os dias surgem novas notícias, todos os dias há melhoria, e eu acredito piamente que o que disse atrás não é a ficção científica, que vai ser possível num futuro muito próximo. Então, o conceito de engenharia de tecidos conjuga o quê? A utilização de células, de scáfolds, cuja tradução para português é andime, portanto, não é uma tradução muito fácil de utilizar, portanto, eu vou continuar a utilizar a expressão scáfolds. Scáfolds são estruturas tridimensionais, feitas de polímeros, e também sinais. Sinais que podem ser fatores de crescimento, podem ser sinais, através de, por exemplo, a utilização de drug delivery systems, que vão induzir a proliferação e a diferenciação de células, que podem ser somáticas ou células estaminais, embrionárias ou adultas, em conjugação com a utilização e interação com estes scáfolds, na regeneração de tecidos. E eu vou-me focar na Bondition Engineering, e mostro aqui um cartouro que utilizei na minha defesa de tese de alteramento, porque o trabalho que eu vou focar mais aqui hoje é o trabalho que foi desenvolvido ao longo do meu de alteramento. Então, quando pensamos numa estratégia de engenharia de tecido ósseo, temos que pensar, primeiramente, no defeito que queremos preencher, temos que escolher uma fonte de células adequada a esse defeito, para tal, temos a fonte de células, vamos isolar as células, otimizar protocolos, etc., expandir essas células in vitro, semear as células na tal estrutura tridimensional no scáfoldo, e durante um determinado tempo cultivar este construct, que é basicamente o scáfoldo das células, fatores de crescimento, meio de cultura, bioviatores, podendo utilizar uma panopla de coisas, portanto, pegar neste construct, e esperar um tempo e implantar novamente no paciente, no defeito, neste caso, no defeito ósseo, que queirámos regenerar. Portanto, passamos à parte das células. Eu aqui vou mostrar as células que vim a trabalhar, não só no doutoramento, também no pós-doc, e há muito mais pontos de células, mas eu vou-me focar naquelas nas quais trabalhei e nas quais isolei. Continuando a pensar numa estratégia de encherência do ósseo, temos que pensar que no osso existem vários tipos de células, nomeadamente os osteócitos, que mantêm a estrutura do osso, os osteoblastos, que formam uma matriz óssea, as células osteogéricas, que são normalmente stem cells, e os osteoclásicos, que fazem a reabsorção óssea. E eu vou-me focar neste tipo de células, porque é o tipo de células mais adequado para uma estratégia de engenharia de sido ósseo. Porquê? Porque as células, nós podíamos também utilizar os osteobulares. Os osteobulares são células somáticas que, em laboratório, perdem o fenótipo e não podemos expandi-las a altos números. E numa estratégia de engenharia de sido ósseo, normalmente estamos a falar de elevados números de células, portanto, nós queremos células que sejam para a base de se expandir para números bastante elevados. E, portanto, a nossa fonte de células ideal é a chamada célula estaminal. Portanto, relativamente à fonte de células estaminais, nós podemos isolar células estaminais adultas, a partir, por exemplo, de medula óssea ou de tecido adiposo, ou então as chamadas células estaminais fetais, que são isoladas a partir de tecidos extroembrionários, nomeadamente o fluido amniótico, o cordão milical e o placenta. Relativamente à medula óssea, e passo a referir que este foi a fonte de células que eu usei em todo o trabalho que vou explicar para a frente, nós recolhemos, nós aspiramos medula óssea, normalmente de pedaços de osso provenientes de revisões de próteses, aspiramos a medula óssea, isto normalmente são os médicos que fazem, damos uma amostra bastante contaminada, geralmente, porque eles não querem ter muito trabalho, com osso e cartilagem, que temos que nos liberar, basicamente filtramos e centrifugamos, fazemos uma série de passos, e depois, em última instância, temos no final um pellet, que é comum, este último passo, de todas as outras metodologias que eu vou explicar, que temos sempre as células mononucleadas e as células sem núcleo, os eritrócitos, os quais usámos um tampão de lease para os reventar e liberarmos deles. Depois, no final, temos um pellet de células que vamos centrifugar, suspender a meia de cultura e fazer o plating dessas células. Relativamente ao tecido adiposo, nós obtínhamos estas amostras a partir de lipospirados provenientes de lipossucções, estas amostras eram ingeridas como pelo genásio tipo 2, para libertar as células do tecido, pois filtrávamos também a parte, para separar a parte do tecido adiposo e a parte da suspensão solar, voltávamos a usar o tal tampão de liso para remover as células do sangue e plaqueávamos. Relativamente ao cordão umbilical, e esta é uma fonte que eu usei bastante no meu trabalho de pós-doutoramento, é uma fonte muito rica de células. Eu pus aqui este esquema para vos mostrar que podemos isolar vários tipos de células estaminais e não só do cordão umbilical. Eu utilizei maritariamente este tipo de células, que são as células estaminais isoladas a partir da ortoangélica, é uma geleia que se encontra entre as duas artérias e a veia que existe no cordão umbilical, também trabalha com estas células, que são as chamadas células estaminais que se isolam a partir dos vasos, tanto das artérias como da veia do cordão, e também trabalha com estas células que não são estaminais, mas são muito importantes numa estratégia, por exemplo, de regeneração do tecido ósseo, que promovem a vascularização, que são as humana umbilical vein inutilial cells. E também podemos isolar mais estes dois tipos de células. Eu centro monestas porque foi com as quais as trabalhei. Ou seja, a partir de um tecido que normalmente era descartado, hoje em dia já não é, como vocês sabem, nós podíamos isolar vários tipos de células. E basicamente, para isolar estes dois tipos de células, há algumas variações no protocolo, mas o protocolo mais generalista é este. Nós tínhamos, portanto, das partícias cesarianas marcadas, nós íamos buscar cordões umbilicais e depois separávamos a geleia para isolar estas células e os vasos para isolar estas. Fazíamos uma série de digestões com colagenais, libertávamos as células, removemos os eritrócitos e centrifugávamos e plaqueávamos. Estas células do fluido amniótico também utilizei no meu postulamento. E estas células eram obtidas aqui no Hospital São João, no Serviço de Genética, já nesta fase. Portanto, nesta primeira fase não éramos nós que fazíamos. Basicamente, das amostras que eram recolhidas para a amnióxia tese, eles faziam a cultura dos amniócitos para a análise cromossómica. E depois o sobrenadante desta cultura era-nos dado e nós fazíamos, portanto, o plaqueamento deste sobrenadante e isolávamos as células. Isto foi uma fonte de células que eu deixei a meio quando vim para aqui para a Escola Superior de Tecnologia, que é uma fonte de células bastante recente e é um protocolo, este protocolo ainda está em otimização, mas que é o isolamento de células estaminais a partir de placenta. E basicamente é uma fonte de células bastante, este tecido impressiona um bocadinho. Eu ainda fiz alguns isolamentos e impressiona um bocadinho. Nós, estão a imaginar, quem já foi mãe sabe, a enormidade do tecido placentário, é enorme. Nós tínhamos que recortar a placenta, remover a membrana amniótica e depois cortá-la novamente, digerir com colagináceo tipo 1, fazer o mesmo procedimento de tampão de laize, que por acaso me esqueci de pôr aqui, e plaquear as células. E este processo deve estar em bastante otimização. Portanto, relativamente às propriedades, obviamente nós isolamos as células, qualquer tipo de fonte, e depois temos que as caracterizar, porque nós vamos ter uma mistura heterogénea de células que vamos conseguir isolar à medida que vamos cultivando in vitro, mas temos que responder a uma série de critérios, que os critérios mínimos foram definidos neste paper, que é um position paper, que as células têm que ser aderentes, obviamente, não poderia ser de outra forma. Mais de 95% destas células têm que apresentar positividade alta para estes 3 marcadores de superfície e têm que ser negativos para estes marcadores. Em terceiro lugar, estas células têm que diferenciar nestas 3 linhagens para ser consideradas células estaminais mesenquimais, osteoblastos, adipócitos e chondrócitos. Portanto, relativamente aos marcadores de superfície, basicamente os marcadores de superfície são proteínas especializadas, maioritariamente receptores, e nós temos que caracterizá-los, eu mostrei ali os critérios mínimos, no entanto, nós, para caracterizar as nossas células, caracterizávamos para estes marcadores negativos, para estes marcadores, e positividade para todos estes materiais. O problema é que nós tínhamos que utilizar este painel em normesco porque não existe um ou dois ou três marcadores de superfície característicos para as células estaminais mesenquimais, portanto, nós temos que fazer um painel bastante grande para depois dizermos que estamos a trabalhar com células estaminais mesenquimais puras. Estas células também têm que apresentar esta propriedade, que se chama clonagenicidade, e basicamente o que nós fazemos é pegar nas nossas células e plaqueá-las a uma densidade clonal bastante baixa, pô-las numa placa de Petri e ver se essas células formam colónias. E aqui também dizemos que, se as células apresentarem estas características, são consideradas células estaminais. Relativamente ao potencial de diferenciação, como eu disse, as células têm que diferenciar nestes três tipos, e para diferenciar nestes três tipos, usámos diferentes coqueteles, que estão a ver aqui, normalmente são estes utilizados, para diferenciar nestes três tipos. Relativamente à diferenciação osteogénica, que foi aquela que eu dei de especial relevo no meu doutoramento, eu aqui apresento um gráfico das três fases da diferenciação osteogénica. Numa primeira fase, as células proliferem, depois começam, deixam de proliferar e começam a desenvolver a matriz extrasolar óssea e a maturá-la, e a partir dos 14, 15 dias, começam a mineralizar. Obviamente, nós quando estamos a fazer, quando estamos a caracterizar uma diferenciação osteogénica, temos de ter em atenção estes tipos de marcadores que estão aqui, e a evolução que eles têm à medida do tempo, à medida que o tempo passa, e aí estes são os marcadores que nós utilizamos para dizer que as células estão, efetivamente, a diferenciar para esta linhagem. E eu trouxe aqui esta tabela, só para vocês terem uma ideia das milestones, relativamente à área de investigação das células estaminais e do osso. E, efetivamente, se pensarmos, tudo começou em 1957, com a primeira transplante de medula óssea em humanos, e só passavam 15 anos, é que começámos a falar em osteogénicas tromoceles, ou seja, em células pseudostaminárias, e nem sequer denominadas como células estaminais. Aqui, em 1991, começámos a ouvir falar de células estaminais, e em 1998 fala-se pela primeira vez de células estaminais embrionárias, em 1999 começam a falar nas células da medula óssea, que são consideradas células estaminais adultas, e as células pluripotentes, e em passado um ano fala-se da pluripotência das células estaminais. Em 2006, somente em 2006, mas pensando em já foi há 10 anos, começam-se a falar nas EPS cells, que são as células somáticas que se transformam geneticamente em células estaminais. Meritariamente fibroblastos. Portanto, isto é só para vocês terem uma ideia, em 2011, é o ano em que começam os clinical trials, principalmente com células estaminais de medula óssea, para todo o tipo de aplicação, de pâncreas, de ósseo, temos, eu acho que neste momento temos 360 clinical trials, que envolvem células estaminais da medula óssea. Portanto, agora, começando a falar mais do meu trabalho, vamos começar a falar de scaffolds. Relativamente à regeneração óssea, temos de ter em atenção que, portanto, temos de ter a nossa fonte de células. Também temos que promover um ambiente mecânico, porque o osso é um tecido que está sujeito a load-bearing, não sei muito bem traduzir isto, portanto, a carga, e portanto, também é um osso altamente vascularizado. Temos que utilizar o fator de crescimento, promover a osteogénese das células, e o material deverá ser osteocondutivo, ou seja, promover a formação de osso. Os scaffolds, como eu já referi, são estruturas tridimensionais poliméricas. Eu aqui apresento alguns exemplos de técnicas que são utilizadas para produzir determinados scaffolds, como o eletro-spinning, como vocês já ouviram falar, o fiber bonding, que eu usei no meu doutoramento, o 3D plotting, que é a prototipagem rápida, o freeze drying, que é a técnica simples de congelar e secar, e, portanto, aqui é só para vos mostrar algumas técnicas. Os scaffolds deverão ser, na minha opinião, eu acho que é generalista, e toda a gente concorda, feitos a partir de biomateriais biodegradáveis, para que se virá no nosso corpo sem promover reações que nós não queirámos, obviamente. E os biomateriais degradáveis podem ser de origem natural ou de origem sintética. No 3Bs, no grupo onde eu estava, trabalhava-se muito com amido, quitosano, seda, e colagênio, e sintéticos. Temos aqui esta série de biomateriais, e eu, no meu doutoramento, utilizei maioritariamente quitosano e poliésteres alifáticos, que vou passar a descrever em seguida. Portanto, o quitosano, o quitosano é um polímero que é obtido através da desacetilação da quitina, uma desacetilação alcalina a altas temperaturas, e quando as unidades de enacetilglucosamina, que são estas aqui, são bem-hós, que 50%, o polímero é considerado quitina, quando o número de enaglucosamina é maior que 50%, é considerado quitosano. Existem imensas fontes de onde podemos obter quitina, e, obviamente, a seguir com quitosano, através de animais do mar, insetos e micro-organismos, algas principalmente, e eu utilizei quitosano isolado a partir de casca de camarão. Relativamente às propriedades do quitosano, o quitosano é um polímero cationico, que é bastante importante, é biodegradável, é considerado biocompatível, apresenta propriedades antimicrobianas, é um acelerador na regeração de feridas, e pode ser produzido por diversas formas, produzido para secáfolas em diversas formas. Relativamente à aplicação do quitosano nas mais variadíssimas áreas, o quitosano é utilizado na agricultura, no tratamento de águas, para emagrecer em cosméticos, e em imensas aplicações biofarmacéticas. Relativamente às metodologias utilizadas para produzir secáfolas, a partir de quitosano, existem muito mais que estas, obviamente, eu selecionei estas, que são as que eu conheço melhor, e que são utilizadas no grupo onde eu trabalhei, e eu vou-me restringir a estas metodologias, que são metodologias à base de extrusão, que vou passar a descrever. Portanto, os secáfolas que eu utilizei foi uma combinação de quitosano e poliésteres alifáticos, 50% de cada, em que eu misturei através de extrusão, da metodologia que se chama extrusão, e a seguir fiz compressão, e isto é difícil de traduzir, particle leashing, ou seja, eu vou explicar bem a seguir. E produzir também este tipo de materiais, a partir destas duas tecnologias. Portanto, aqui está um somário daquilo que eu fiz durante o meu doutoramento, e basicamente, eu vou explicar ponto a ponto, mas, comecei por ter vários tipos de quitosano e poliésteres alifáticos, não só o polimutileno succinato, policaprolactona e polimutileno, terafetolato, adipato. Estes cáfolas foram produzidos por moldação por compressão, fiz a avaliação citotóxica, e depois em vitro, cultura em vitro, com um tipo de células estaminais de ratinho, uma linha celular. Porquê? Porque isto era um screening. Eu queria perceber qual é que era o tipo mais favorável para uma estratégia de engenharia de sido ósseo. Chegámos à conclusão que o quitosano-PBS era o que tinha bons resultados. Fomos, então, otimizar a estrutura do scáfoldo, porque os scáfolds produzidos através desta metodologia, as células não entravam muito dentro do material. A seguir, fomos perceber porquê que esta formulação exercia um bom efeito sobre as células. Portanto, produzimos scáfolds com diferentes concentrações de quitosano e só com polibutodano-succinato. Fizemos cultura em vitro com células humanas da medula óssea e implantámos em várias zonas do corpo do ratinho para perceber a biocompatibilidade dos materiais. Também fomos estudar a biodegradação em vitro e a resposta imune e em vivo relativamente ao processo de biodegradação. No final, e como de qualquer estratégia de engenharia de ciduos, temos que provar que em vivo os nossos scáfolds com as células que nós escolhemos vão formar osso. Para tal, usei ratinhos NIL, que são ratinhos que permitem a utilização de células humanas porque não têm um sistema imunológico e foi assim que validei a estratégia de engenharia de cidus. Portanto, começando, qual é a melhor formulação para uma estratégia de engenharia ósseo? Tive, então, os três tipos de materiais produzidos, avaliei a citotoxicidade e cultivei com as tais células terminais de ratinho. A técnica de moldação por compressão e o tal salt-leashing, basicamente, o que nós fizemos foi misturar o quituzano e os diferentes poliestas e sal. fomos comprimir esta mistura, produzimos este molde, dividimos este molde em pequenos cubos, metemos estes cubos em água, o sal saiu e formou poros e assim obtivemos os nossos scaffolds. relativamente aos resultados, só como eu preferi, o quituzano-PBS foi o que mostrou melhores resultados em termos de viabilidade solar e então prosseguimos para a análise da adesão solar ao longo do tempo e vimos realmente que o quituzano-PBS era aquele que mostrava mais mineralização e mais atividade de fosfatase alcalina, que é um marcador de diferenciação osteogénica e, portanto, prosseguimos com esta composição. Fomos depois então otimizar a estrutura do scaffold. A técnica de produção de scaffolds pegámos então na que escolhemos, 50% de quituzano e 50% de poliéster. Fomos misturá-los e formar fibras por melt spinning, que é uma metodologia que permite a formação de fibras e fomos fazer uma técnica de fiber bonding, que basicamente é agregar as fibras umas nas outras aleatoriamente pela aplicação de temperatura e pressão e, no fim, o que tínhamos era um scaffold que chamámos um 3D fibromesh scaffold. Era uma mistura de fibras misturadas aleatoriamente, cuja porosidade era muito maior que os scaffolds anteriores. Fomos ver a adesão solar em morfologia e vimos que realmente as células gostavam muito mais desses scaffolds. Cortámos os scaffolds a meio e avaliámos se as células estavam a entrar neste tipo de materiais e realmente as células entraram e via-se a proliferação solar ao longo do tempo. Portanto, estes scaffolds eram muito mais interessantes que os outros. Vamos ver também a viabilidade solar e a diferenciação osteogénica pela mineralização e pelo marcador da fosfatase alcalina. Aqui também vimos através de vetir a formação dos picos carbonato e dos picos fosfato que mostram que as células estavam a mineralizar e por PCR genes que são interessantes do ponto de vista da diferenciação osteogénica. Depois vamos tentar perceber porque é que esta formulação exercia uma boa influência sobre as células. Então produzimos diferentes tipos de materiais. Vamos produzir materiais originais 50% de cada com menos porcentagem de quitosano e só com PBS. Não produzimos com mais porcentagem de quitosano porque não era possível. Os scáfolds integravam-se porque o quitosano tem baixas propriedades mecânicas relativamente aos paliestras. E fomos ver a cultura solar com células esterinais da medula óssea e a resposta em vivo em diferentes implantações em Listeratis. Relativamente a desensolar não, está bastante visível, talvez não está muito visível, mas está. Nos scáfolds só constituídos pelo poliéster não tivemos qualquer a desensolar, pouquíssima a desensolar, ou seja, as células não gostaram dos scáfolds somente com o poliéster. Tivemos uma diferença significativa relativamente a que eles queriam maior porcentagem de quitosano, o que realmente indica que o quitosano, a maior concentração de quitosano é melhor em termos de adesão e crescimento solar. Em termos de viabilidade solar obtivemos exatamente os mesmos resultados, somente com o poli-mutilano de succinato era uma desgraça e com o aumento do quitosano realmente tivemos melhores resultados. A mesma coisa para a prostratase alcalina. Em termos de implantação em vivo, o que nós vimos foi que na ausência do quitosano, ou seja, só com o PBS, víamos este TN, que é tichinucrosis, ou seja, é necrose do tecido, o PBS basicamente produzia necrose do tecido, ou seja, era mesmo agressivo em termos de implantação em vivo. E vimos isso para os três tipos de implantação, para os três tipos anatómicos de implantação. Relativamente à biodegradação destes materiais, fomos estudar in vitro, usando enzimas em concentrações semelhantes ao do soro humano, lisozima e lipase, lipase porque degrada o poliéster, lisozima porque degrada o quitosano, e depois fomos implantar os materiais subcutaneamente em Wister X. E o que nós vimos foi que a conjugação da lipase e da lisozima realmente foi que teve mais efeito a nível de degradação e até após três semanas os escápoles já estavam desintegrados, por isso é que a linha até acaba aqui, em termos de weight loss e water uptake. relativamente à microscopia eletrónica podíamos ver que as fibras estavam muito mais degradadas na presença das duas enzimas, muito mais e maior ampliação e relativamente aos estudos em vivo, também verificamos que, portanto, relativamente à resposta em vivo, verificamos o aparecimento de bastantes vasos, o que significa que os nossos materiais estavam a induzir angiogénese, que é a formação de novos vasos e isso ao longo do tempo, como vocês podem ver, é muito maior número de vasos após três meses e, portanto, isso é bastante benéfico. Depois também fomos ver a deposição de colagênio através deste staining e vimos que, realmente, há maior deposição de colagênio ao longo do tempo, que também é bastante positivo e fomos também fazer imunossetoquímica para alvas de small-tacting, que é uma que marca o aparecimento de novos vasos e também vimos que os nossos scapulos estavam a induzir a formação de novos vasos. Portanto, em última instância, o que nós fomos fazer foi validar a estratégia de engenharia de tecido. O que nós fizemos foi implantar em new demise, porque permite a utilização de células terminais humanas, durante seis semanas produzimos um defeito cranial com cinco milímetros, que é considerado um defeito crítico neste tipo de animais, e fomos ver que ao fim de um mês o que nós obtivemos foi que o scaffold mais as células induziam mais formação de óssea, o que, de certa forma, prova que a nossa estratégia de engenharia de tecidos é válida. Relativamente, eu só puse aqui este slide para vos mostrar o que é que eu estou aqui a fazer. estou a trabalhar no projeto Biotherapies em colaboração com o I3S e o que nós queremos é desenvolver uma nova formulação de quitosano e de hidroxipatite produzida a partir de espinhas de macalhau que tem propriedades antibacterianas e osteomodotivas e osteocondutivas para ser usadas em um osso infetado retirado de próteses. É esse o meu projeto aqui e queria agradecer e obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Ana Rita. Antes de nada uma pequena reunião institucional e agora gostaria de se iniciar questões. Eu estou completamente fora desta aula mas é muito interessante e eu se quer começar pela primeira pergunta que é Ana Rita, quais são os desafios mais atuais em questões das direitos que é que está a ser mais libera e que no fundo se possa enquadrar um pouco também com o projeto que estás a dar a ver com a gente. e sim, enquadrar com este projeto engenharia de cido ósseo não é mais importante. Existem órgãos como eu disse os órgãos que têm maior dificuldade de encontrar transplantes e tecidos que são muito difíceis de arranjar arendadores são os mais eu lembro-me com engenharia saem notícias assim todos os dias e há um senhor que trabalha com pâncreas que acho que é super relevante fígado há gente que trabalha em coração assim em termos de viabilidade deste projeto e de eu acho bastante interessante porque eu não tinha noção antes de ir para aqui da porcentagem de infecção que existe nas próteses uma pessoa acha que corre tudo bem mas não corre nada tudo bem eu tive uma cirurgia já estava cá e efetivamente as pessoas põem a prótese passado 10 ou 15 anos têm que rever a prótese e aquilo pode infectar durante esse tempo e realmente o que acontece é que a pessoa perde a mobilidade a infecção pode se tornar generalizada é assustador não tinha mesmo noção e 25% as próteses infectam eu também não tenho esta noção ou seja acho que é bastante relevante encontrarmos isto que é que nós queremos nós queremos não substituir mas ajudar ou a prevenir que estas infecções aconteçam ao fazer ao tentar fazer uma formulação já numa formulação mas é o género de uma pasta que tenha o quitosano e hidroxepatite ou seja que ao mesmo tempo tenha propriedades antibacterianas e que tenha propriedades osteoindutivas ou seja promover a formação doce e colocar isso ou no cimento ou mesmo em cima da prótese porque de facto os médicos a única solução que eles têm é pôr antibiótico em pó lá dentro mas não há não há solução virtual por isso é um desafio interessante e não é um desafio impossível isso acho que é um projeto bastante desistente o cimento o cimento as próteses que se colocam na anca e no joelho são próteses metálicas e as próteses metálicas não têm ligação com oce então nós temos de pôr um cimento ósse em cima dessa prótese para se ligar ao oce para haver formação do oce o cimento por norma é fisfato de cálcio e não lembro agora o nome um polímbro porque basicamente eles têm um pó e uma solução tipo PS misturam aquilo e aquilo numa questão de um minuto faz um põe em cima da prótese encaixa uma prótese no paciente e aquilo cola o osso ou seja é como se pulasse a prótese ao osso ao mesmo tempo promove a adesão da prótese a prótese não adera ao osso tem que haver mesmo o cimento de outra forma não era funcional alguém tem alguma questão? é só fazer uma pergunta descabida em relação ao canro dos ossos quando é um canro que a senhora sai falar e não tem a ver como é isso que é maradona há algum trabalho que pudesse ser feito? sim, sim existavam os trabalhos mas é muito complicado mas é muito complicado é muito complicado porque esse osso está comprometido ou seja se nós pusermos lá umas células externas o que vai acontecer é que as células cancerígenas vão atacar e remover aquelas células dali eu já ouvi trabalho isso assim é um tecido muito comprometido eu acho que realmente não é fácil não é fácil em termos de canro por isso é que não há um despeito por isso é que não há muita investigação é complicado é um tempo complicado e muitas vezes quando surge já é muito tarde ninguém vai ser uma perguntinha? eu não sei se nos vem a ligação entre o que estava a analisar sobre as próteses e a engenharia de cíliose a engenharia de cíliose visa recobrir a prótese não há quem trabalhe em cimento só por exemplo não melhorar os cimentos não nós não trabalhamos por exemplo o tipo de trabalho que eu mostrei estes materiais têm bons preparados mecânicas mas não podiam ser implantados num defeito há um projeto a seguir ao meu em que a pessoa implantou os materiais num defeito crítico em ratos no fédulo e efetivamente não teve muito bons resultados isto porque com as propriedades mecânicas que eles tinham não não aguentou o título load-bearing e restava sujeito ou seja eu fiz e as experiências eu fiz outras experiências falem destas no crânio que não tem grande load-bearing não por isso nós temos tem sempre noção do tipo engenharia de cimento ósseo engenharia de cimento ósseo é um termo muito relato obviamente essa parte dos cimentos é uma parte extremamente e está sempre apesar que é uma coisa que me faz imensa confusão porque existe tanta investigação nos cimentos ósseos e utiliza-se os mesmos que se utilizavam há 10 anos atrás por exemplo porque é muito dinheiro que está envolvido e as grandes companhias ou não sei o que as grandes companhias biomédicas compram todas as patentes as coisas que se vão desenvolvendo e a maior parte de elas ainda deixam-se ir cá para fora são um bocado frustrante por exemplo nessa área eu tenho um colega que trabalhava nessa área que foi para a Holanda trabalhou desenvolveu uma patente tinha um cimento espetacular aquilo foi comprado para Johnson & Johnson colapsou por exemplo na área de cimento mas existe existe uma série de aplicações não é só de fraturas sim de fraturas é assim a ingerir esse negócio é para defeitos que não regeneram para ser fraturas não é o óleo sim também é verdade sim mas diga-me uma coisa porque eu não quero imenhar o que o João Paulo falou o revestir as próteses com este tipo de materiais não seria uma solução para adiantar o suporte? a força a tração o que seja para que o oço seja as próteses e este projeto a prótese do joelho e da anca normalmente o que acontece é o desgaste da cartilagem e ao longo do tempo nós todos caminhamos para lá não agem os outros nós todos se vivermos muitos anos raramente são as pessoas que não são hoje em dia dizem que é prática de exercício físico que faz com que realmente não precisemos de próteses estão a ser etc mas o desgaste da cartilagem faz com que depois tenhamos que recorrer às próteses desculpa a sua pergunta era para poder ir se não era vantajoso estudar o revestimento digamos das próteses metálicas que atualmente existem com este tipo de biomateriais porque no caso dos ossos são muito bem mas um dos grandes problemas é o suporte e que estes biomateriais são muito pouco resistentes aí dava o suporte pela parte do petano porque é que supe o porquê que usam os 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 titânios etc e não se utiliza outra coisa realmente a carga é muito grande e não há neste momento se calhar estou a dizer uma coisa pelo menos que eu sei não há um polímero que tenha a mesma que tenha propriedades mecânicas equivalentes ao titânio não há não há o problema do titânio é que é muito bom realmente a pessoa lá anda só que é inerte não tem ligação não tem então nós temos que eu acho que esta parte mas por exemplo os cimentos os cimentos são muito facilmente contamináveis com bactérios com colis eu não tinha noção era uma área que para mim eu tinha noção de alguma parte destas infecções mas não sabia que 25% das próteses infectavam não tinha noção para mim foi um mundo todo novo eu acho que realmente investir no melhoramento porque assim produzir eu trabalhei de outra mente inteira produzir um material que seja suficientemente forte para aguentar carga é complicado é complicado por isso eu acho que e por isso é que nós deixámos de ouvir há uns anos para cá eu lembro quando comecei o doutoramento em gerentecido toda a gente fazia em gerentecido ósseo e era a moda as células estaminais da molécula óssea porque isto é um bocado por modas vocês sabem depois começou a aparecer as IPS toda a gente foi as células estaminais embrionárias primeiro a associação a melhorias embrionárias depois as IPS eram as células porque não precisávamos podíamos isolar as células ou fazer ovostos quaisquer e manipulá-las e não sei o que em termos de biomateriais foi um bocado isso começou portanto se recuarmos 10 anos 15 anos atrás toda a gente trabalhava em gerentecido ósseo mas quando se começou efetivamente a ter algum produto e os clinical trials fugiu-se pouco dos cerâmicos e do dos mitários porque é difícil é realmente difícil encontrar um problema suficientemente persistente e é por isso que eu digo esta urgência também porque vivi dos trânsitos agora está muito na moda o organ printing os órgãos in a chip provavelmente já vêm falar do lung in a chip do kidney in a chip que é mimetizar in vitro o que acontece entre um órgão todos os fatos através da fluídica microfluídica é ultrário que agora está muito na moda ou seja isto não que eu não acredite acho que há coisas que são agora realmente aquele o cartoon é bastante idílico é bastante idílico com este tipo de materiais materiais poliméricos mas acho que é complicado é complicado é complicado boa tarde eu acho que estava estraído quando falaram um bocadinho quando os ossos têm testes não é possível substituir ambos testes o tecido o tecido que esteja comprometido a esse nível não regenera a capacidade de regeneração é muito baixa e por isso é que se for pesquisar existe muito pouco a investigação nessa área porque realmente é muito complicado todo o sistema imunitário está comprometido quando existe porque a maior parte dos cancros ósseos já são metais de outros cancros quando estamos a tentar é assim vamos tentar regenerar imaginemos parcialmente uma zona nada nos garante que fiquem lá remanescentes de células cancerígenas ou que venham de outro lado e que ataquem até esse osso que pode regenerar por isso é um caso perdido quase em termos de engenharia de cidos não existem condições para promover a regeneração é triste mas é uma realidade sim 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 porque as células por acaso eu também trabalhei um bocadinho nessa área em modelos tridimensionais de tumores e realmente foi a primeira vez que comecei a contactar com células com células cancerígenas é assustador a capacidade daquelas células é impressionante eu tinha um trabalho que elas modulavam células outros tipos de células a fazerem a mesma coisa que elas faziam nós estudamos isso e é uma coisa impressionante e muito à base de vascularização é impressionante infelizmente ainda era ter outra resposta não há mais de um problema não há mais de um problema não há mais de um problema agradeço não há mais de uma coisa dizia um problema o biomaterial tem necessário ter propriedades antimicrobiales neste caso neste projeto o seu projeto tem obrigatoriamente mas não o tem necessário nenhum é uma mais valia porque se tivermos a pensar que o problema de contaminação é uma mais valia Agora, se essas propriedades antibacterianas, como dizer, de certa forma atrapalham também, agora, neste caso sim, é uma mais valente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde.